Fala galera da Metricas Boys! Nesse vídeo aqui você vai aprender o guia definitivo sobre como funcionam os eventos no dia 4. Bora pro vídeo! Lembrando que esse conteúdo aqui é um oferecimento do Metricas Boys Prime, a nossa plataforma de ensino que mais cresce no Brasil. O link tá lá nos comentários ou na descrição e você pode ir lá pra ganhar 7 dias grátis pra poder ter muito mais conteúdo do que a gente faz aqui no YouTube pra você, beleza? Então o link tá na descrição ou no comentário fixado e aí você pode clicar e ir direto para o Prime e aproveitar os seus 7 dias grátis, beleza? Então vamos lá! Primeiro, a gente precisa entender que houve mudanças do GA Universal para o GA4 em relação à implementação de eventos, tá? Esse é um ponto importante da gente analisar porque a primeira coisa que mudou foi de fato a estrutura. Dentro do GA Universal a gente tinha uma configuração padrão que se baseava em categoria, ação, rótulo e valor, tá? Então a categoria, ação, rótulo e valor, por um grande período que a gente utilizou o Google Analytics Universo foi o que ditou o padrão de configuração de eventos. Isso mudou. Então dentro do GA4 o que mudou foi o seguinte, a gente não tem mais esse alinhamento de informação onde uma categoria tem várias ações e uma ação tem vários rótulos. Não. Agora você passa um event name e dentro dele você passa e pode passar até 25 parâmetros laterais a esse event name. Então já tem uma mudança, não de paradigma, mas tem uma mudança de como a gente coleta essas informações. Você hoje não precisa mais passar categoria, ação e rótulo, beleza? Passado esse bloco, vamos agora para poder isoladamente entender os eventos dentro do GA4, tá? Então primeiro ponto, os eventos dentro do GA4, eles se dividem em eventos coletados automaticamente, métricas otimizadas, eventos recomendados e eventos personalizados. Então outra mudança que a gente tem em relação ao universo. A gente não tinha nenhum tipo de evento coletado automaticamente, nenhum evento recomendado pelo Google. Então nesse caso agora a gente passa a ter e isso é muito interessante. Então primeiro, eventos coletados automaticamente são os eventos que eles registram e é registrado de forma automática pelo Google Analytics 4. Então o exemplo dele é o Session Start, que nele é disparado toda vez que inicia uma sessão dentro do Google Analytics 4, beleza? Um outro exemplo de evento coletado automaticamente é o User Engagement, que dispara toda vez que o usuário passa 10 segundos na configuração padrão dentro daquela mesma aba fixa olhando o seu conteúdo. Então são exemplos de eventos automáticos que são coletados pelo Google Analytics. Lógico que tem inclusive eventos que são exclusivos para app, então tem uma série de listinhas que eu posso deixar nos links dentro do comentário, ou você pode ir lá dentro do Prime que a gente tem conteúdo específico para isso, beleza? O outro tipo de evento que a gente tem são os eventos de medições otimizadas, mas esse eu vou para a tela junto com vocês para a gente poder dar uma olhada, beleza? Então o Google Analytics agora captura alguns eventos, além dos automáticos, captura alguns eventos que a gente tem uma certa noção de como está o comportamento do usuário dentro do nosso site. Ele não é um evento automático, mesmo a opção por padrão, quando você cria uma nova propriedade, ela vem como marcada. Você tem a opção de desabilitar essa métrica otimizada, beleza? Então nesse caso, o que essa métrica otimizada faz? Então, assim, o primeiro passo, ela habilita a captura de visualizações de página, do evento de visualização de página, quando o site mudar de estado, ou quando o usuário trocar de página durante o processo de navegação, beleza? Um outro exemplo, e esse aqui inclusive é um ponto importante, porque eu vejo uma porrada de gente falando merda aí na internet, que esse evento captura a porcentagem do scroll do usuário, quando ele está dando scroll, que é o evento de rolagem. Nesse caso, o evento de rolagem, ele só é disparado quando o usuário dá scroll e vai até o final da sua página, beleza? Então você não, não vai conseguir entender qual foi o estágio que o usuário dropou, 10%, 20%, 15%, 20%. Se você quiser saber isso para a sua página, você ainda assim precisa capturar o evento através do Google Tag Manager, beleza? Estamos alinhados, então fica ligado para você não ficar, tipo, pensando que esse evento aqui vai te dar os breakpoints da rolagem do usuário, porque não vai, beleza? Só vai disparar quando o usuário chegar até o fim da página. Clique de saída, e esse aqui é um evento bem interessante. Toda vez que o usuário clicar em um link externo ao seu site, ele vai capturar essa informação de clique de saída. Então, ó, capture um evento de saída sempre que um visitante clicar em um link que não direciona para os seus domínios identificados. Ah, Luciano, mas que porra é esses domínios identificados? Dentro do Google Analytics Universo, a gente tinha o que a gente chamava de Google Cross Domain, que eram os domínios que estavam sendo capturados de maneira automática. E dentro do Google Analytics 4, a gente também tem essa configuração. Você pode colocar lá todos os domínios que estão sendo traqueados para aquele site para ele, de maneira automática, fazer isso. E aí, olha que maneira interessante esse insight que eu vou te dar. Se você abrir o relatório explorador lá para você ver esse evento de clique e analisar os parâmetros que ele traz, você consegue ver para qual URL externa esse usuário está indo. Se essa URL externa estiver levando o usuário para uma página que o usuário está dentro do mesmo fluxo de compra... Vou dar um exemplo prático aqui, porque a Metricas Boys eu tive que configurar isso, inclusive. A gente tem o site da Metricas Boys e a gente tem o site do Metricas Boys Prime. A gente tem dentro do site da Metricas Boys links que levam o usuário para dentro do Metricas Boys Prime. Nesse caso, quando eu clico no Metricas Boys, no prime.metricasboys, que é a URL do link, isso vai aparecer para mim lá no evento como um parâmetro. Então, eu consigo identificar que esse usuário está saindo de um site e indo para o outro. Caso eu queira identificar esse link e dizer que ele está, de fato, indo para um local externo, eu tenho que configurar isso dentro do acompanhamento de vários domínios. Então, o ponto para a gente entender se não tem nenhum link ou URL dentro do seu fluxo de navegação que não está mensurado pelo Google Analytics Cross Domain, que se mantém dentro do Google Analytics 4. E, inclusive, se você quiser conteúdo sobre isso, pode deixar aqui nos comentários que a gente enfiar aqui para você. Beleza? É sempre importante essa troca aqui. Beleza? Então, continuando aqui, a gente falou sobre visualização de página, rolagem, clique de saída. Agora a gente vai para a pesquisa do site. Capture um evento de resultado de pesquisa de visualização sempre que um visitante fizeram uma consulta de pesquisa no site. O que significa isso? Lembra que, antigamente, a gente tinha lá o relatório de pesquisa interna? Esse relatório de pesquisa interna, ele era capturado toda vez que o usuário fazia uma pesquisa e você adicionava o parâmetro de busca que esse usuário adicionou lá ou que o programador definiu. Nesse caso aqui, S igual a Google Analytics dentro dessa estrutura de URL. Inclusive, cara, vou deixar... Tem um link aqui, um cara que fez um post... Deixa eu pegar aqui. Que é um bom post para estar no comentário ou estar fixado aqui na descrição do vídeo. Que é como é dividida uma URL e por que você precisa saber disso para usar o Google Tag Manager. Então, está vendo aqui? Para ficar bem mais ilustrado, a gente tem dentro da URL o protocolo, o domínio, o diretório e o parâmetro. Nesse caso, o que a gente fazia na pesquisa interna era definir o parâmetro que era utilizado para poder passar o termo que o usuário pesquisou dentro do nosso site. Então, nesse caso, a gente precisava fazer essa configuração. E o Google Analytics evoluiu e mostrou para a gente que está crescendo. Então, agora, você não precisa... Esses parâmetros padrões que, normalmente, os programadores colocam para poder representar o termo de pesquisa do usuário na nossa pesquisa interna, ele já vem por padrão configurado. Então, o Q, S, Search, Query e o Keyword são parâmetros automáticos a esse relatório. Então, nesse caso aqui, você não precisa configurar caso esse parâmetro seja um desses daqui que eu listei para você. Agora, se o seu parâmetro for um parâmetro diferente do parâmetro que está aqui configurado automaticamente, aí sim, você precisa adicionar o seu parâmetro. Vamos imaginar que o seu parâmetro aqui é o Search Query String. Nesse caso, você precisaria configurar ele aqui porque ele não está dentro dessa lista de parâmetros padrões. Beleza? Outra evolução do nosso grandiosíssimo Google Analytics 4, ele mensura automaticamente interações de vídeo dentro do seu site. Então, automaticamente, ele vai passar a mensurar comportamentos de usuário em vídeos do YouTube, beleza? Todo vídeo que está incorporado dentro do seu site através do YouTube, ele vai conseguir mensurar isso de forma automática para você. E um outro evento também que, porra, eu achei sensacional isso, facilita bastante o trabalho, que é download do arquivo. Sabe aquela landing page que você tem, que quando o cara faz o download do arquivo lá do e-book e você queria mensurar? Isso agora vai ser mensurado também de maneira automática, beleza? Entenderam? Então, assim, essas métricas otimizadas, de fato, elas são habilitadas de maneira automática. Toda vez que você cria uma propriedade dentro do seu Google Analytics 4, ele já deixa essa opção marcada, mas ela não é obrigatória, diferente dos eventos coletados automaticamente, que vão ser obrigatoriamente coletados pelo Google Analytics 4, beleza? Vamos passar agora para a próxima parte dos eventos. Então, a gente falou sobre os eventos de medição otimizada, agora a gente tem os eventos recomendados. E aí, eu estou mostrando a tela aqui da documentação, porque fica muito mais fácil. Por padrão, o Google Analytics 4, ele preenche vários relatórios através desses eventos recomendados. Então, por isso que é importante você entender o contexto do seu negócio para você poder aplicar esses eventos. Então, assim, esses eventos aqui, inclusive, diminuem a necessidade de você estourar o limite de quantidade de eventos. Se você não sabe, dentro do Google Analytics 4, a gente tem uma limitação de quantidade de nomes diferentes de eventos. A gente só pode ter até 500 nomes diferentes de eventos dentro do nosso Google Analytics 4. Então, cada vez que você passa a utilizar um evento padrão ou recomendado pelo Google Analytics 4, você está economizando esse estouro de limite, porque esse daqui a gente não vai afetar o total dos eventos. Beleza? Belezinha? Então, toda vez que você for decidir fazer uma migração de um evento do GA Universo para um evento do GA 4, pensa nisso. Como que eu encaixo esse evento dentro de um evento recomendado? E aí, ele tem algumas categorias. Então, ele tem a categoria para todos os tipos de negócio e propriedade. E aí, ele passa lá a lista desses eventos. E ele tem o de vendas online, que é o que a gente vai acabar mais utilizando. Então, a gente tem o de vendas online, que se você for parar para analisar o comportamento dele, é bem o que a gente tinha dentro do Errância de e-commerce. E é muito, muito importante entender isso. Porque, assim, se esses eventos não forem implementados dentro do seu site, ele, automaticamente, não vai preencher o relatório de monetização, que o Gustavão já falou diversas vezes em lives e vídeos aqui. Então, é muito importante a gente estar ligado. Tipo, agora a gente precisa, de fato. Lá no GA Universo, a gente também já precisava. Mas agora, com até uma certa exatidão maior, entender o comportamento do usuário. E para isso acontecer, a gente precisa implementar esses eventos. Então, vou arrastar para cima de novo agora. Porque a gente fez conteúdo disso lá no Prime, tanto no Dev Analytics, quanto nos cursos que estão para sair aí, ou que já saíram, não sei quando você está acessando, do como implementar isso dentro do VTX.io, como implementar o comércio eletrônico dentro do VTX.io no GA4. Então, fica aí a dica, que o link está na descrição ou no comentário fixado, beleza? E outra categoria de eventos que a gente tem dentro do Google Analytics 4, são para jogos. Então, tem uma série de eventos que você pode traquear para jogos ali. Então, tipo, se você tem um jogo, tem um app que é um jogo, você pode também mensurar o comportamento do seu usuário pelo Google Analytics 4, beleza? Então, aqui a gente viu um pouco sobre os eventos pré-definidos. E por que é importante a gente entender isso? Porque, assim, esses eventos, por padrão, preenchem a maioria dos relatórios que a gente tem lá dentro. Todos os relatórios do GA4, eles se beneficiam, na parte de eventos, desses eventos pré-definidos. Então, é muito importante você dar uma lida nesse documento aqui. Estou gerando até um post sobre isso, inclusive, não sei qual é a data, mas se eu não tiver feito, me manda lá no Instagram, que eu estou para soltar esse post sobre criação de eventos dentro do GA4, que vai falar sobre cada um deles de maneira detalhada, beleza? Então, se eu não tiver feito ainda, eu só me encho o sacote, só para eu lembrar. Perfeito? Então, a gente viu aqui os eventos do GA4, os eventos pré-definidos, beleza? E aí, agora, faltou só os eventos personalizados. Então, os eventos personalizados são aqueles que você mesmo vai nomear e você mesmo vai dizer qual o nome do event name, qual o valor que vai ser atribuído a esse event name. É bem parecido com o que a gente tinha no universo, porque qualquer evento era você que colocava o nome. Nesse caso, o event name que a gente vai colocar aqui é o evento. É um event name que a gente configurou. E aí, é muito importante a gente definir um padrão aqui. Eu não sei se vocês conhecem, mas existem uns padrões de escrita dentro do mundo dos programadores. Então, vamos adotar aqui esse padrão? Todo mundo só vai poder criar event names em Snake Case. O que é Snake Case, Luciano? É quando você substitui, dá um processo de criar uma variável, eu vou mostrar aqui para vocês, o espaço por underline. Então, lembra daquele e-mail do Gmail que você tinha? Tipo, JuninhoCelta94, você separava isso por underline, certo? Então, nesse caso, você vai passar a fazer isso aqui também. Estamos adotando esse padrão aqui em conjunto. Agora, eu vou mostrar para vocês, agora no finalzinho, como que a gente implementa um evento dentro do Google Analytics 4. E eu vou fazer até um personalizado, para vocês entenderem esse conceito de nomenclatura, beleza? Então, eu vou lá dentro do meu Google Tag Manager. E o primeiro passo é a gente adicionar uma nova tag. Então, dentro da configuração da tag, vocês já viram aqui em alguns vídeos, a gente vai mudar em relação ao vídeo de configuração. Porque a gente não vai selecionar a configuração do GA4. A gente vai fazer o evento do GA4. O tipo dessa tag é o evento do GA4. Então, selecionei aqui e você vai perceber que ele tem alguns campos para a gente poder configurar. E o primeiro dele é selecione uma tag de configuração do GA4. Então, a gente vai selecionar o que a gente fez no vídeo que a gente já gravou, beleza? Então, aqui a gente está definindo que a tag que está configurando esse evento, para onde que esse ID ou esse fluxo de dados, onde vai aparecer isso, é a tag de configuração que determina esse valor, beleza? Então, os parâmetros aqui, eles vão ser o que a gente vai passar a utilizar para poder trazer informações personalizadas ao evento que a gente está criando, beleza? Então, vamos criar aqui um evento simples aqui para a gente. Vou criar um evento totalmente customizado, tá? Então, vou criar um evento baseado, inclusive, no nosso site, no MetricasBoss Prime. Se você não acessa, acessa aí, meu chapa. Vamos bater esse papo junto, vamos acessar os conteúdos da MetricasBoss. O link vai estar aí ou no card, beleza? Então, vamos lá. Aqui, cara, eu tenho um evento personalizado, que toda vez que eu clico nesses banners aqui, vocês vão ver que lá dentro do meu Google Tag Assistant, acho que ele não está sincronizado, está aqui. Vou clicar aqui no post, beleza? Cliquei no post, ele vai carregar aqui o post para a gente. E aí, eu vou clicar aqui no banner. E vamos voltar lá no Tag Assistant, tá? Aqui no Tag Assistant, você vai ver que a gente tem algumas informações que foram conectadas. Então, olha aqui que maneiro, ó. Select Content, Link Click, o outro Select Content, que a gente clicou em dois posts, e por aí vai. E aí, você vai perceber que quando a gente carregou a página do post, a gente tem um evento chamado GoToPrime. E é esse evento que eu vou utilizar para poder criar dentro do nosso Google Analytics 4. Então, beleza. Então, aqui eu vou definir que o nome do evento é GoToPrime. Percebe que eu falei sobre o parâmetro Snake Case? Ao invés de eu escrever GoToPrime, eu escrevi GoUnderlineToUnderlinePrime, que é um link que leva o usuário direto para a comunidade ou para algum link do Prime, beleza? Então, aqui a gente vai adicionar os parâmetros desse evento. Então, vamos lá dentro do nosso Tag Assistant. Opa, deixa eu abrir aqui o Tag Assistant. Para a gente poder ver quais são os parâmetros. Então, o primeiro parâmetro que eu tenho é qual o post. Segundo parâmetro, qual o bloc. E esse bloc são configurações minhas, eu que defini isso. Eu quero saber em que post o usuário clicou e em que local desses banners que eu tenho dentro da minha página de post que esse usuário selecionou ir ou entendeu que esse post foi o que levou ele para determinado link do Prime, beleza? Então, assim, que interessante aqui, porque agora eu vou importar esses eventos para poder passar como parâmetro. Então, eu vou copiar aqui o que está dentro da minha camada de dados e vou adicionar um novo parâmetro que eu vou chamar de post também. E aí, se ele fosse postbar alguma coisa, eu daria o underline postbar para poder criar ele, beleza? Para vocês entenderem o conceito do Snake Case. E aí, agora, eu vou importar essa informação. Vai ser variável da camada de dados e eu vou colocar aqui o nome do que aparece na camada de dados, que é post. Salvei aqui. E vou adicionar agora o bloc. Vou copiar aqui o que está exatamente. Beleza. E aí, agora, vamos para o blocker, que eu vou importar aqui. Block. Variável da camada de dados. Salvei. E aí, gente, é basicamente isso. A gente está quase já encaminhando para o final da criação desse evento. Lógico que a gente está falando do evento onde, e isso é um ponto importante, sobre a gente já tem um plano de mensuração. Eu já sei tudo o que eu preciso traquear, independente do site, independente da versão do Google Analytics. Então, a única coisa que eu vou fazer agora é pegar esse evento e levar esse evento para o Google Analytics 4. Então, ter um plano de mensuração é fundamental. Vai estar aparecendo em algum lugar aí, porque a gente tem post falando sobre isso, inclusive. Beleza? Então, aqui no achanamento, eu vou importar o evento personalizado que eu criei, que é o Go. Aqui é exatamente o nome. GoToPrime. Nesse caso aqui, ele está em CamelCase. Não SnakeCase. Evento personalizado. Salvei. E aí, vamos lá. GA4. Event. GoToPrime. E vou salvar. Beleza? Vou atualizar aqui o meu debugger. E olha que maneiro. Vou clicar aqui agora. Ele já disparou a tag de configuração. Agora a gente vai disparar o evento. Vamos lá. Vou clicar aqui no link que leva o usuário para o Prime. Vou clicar. Olha que interessante. No evento GoToPrime, que foi o evento personalizado, ele está disparando o evento GoToPrime. E aí, eu vou dar uma dica final aqui para vocês, que essa dica, inclusive, é importantíssima. Está vendo que aqui, as variáveis estão aparecendo com o nome de referência dela, não com o valor? Você pode alterar aqui dentro do Google Tag Manager, no modo debugger, ele para poder mostrar os valores que de fato foram capturados. Isso facilita na hora de você entender o que de fato está sendo coletado pelo seu site. Curtiu esse vídeo? Olha, aula de graça para vocês aí. Então, eu quero o seguinte. Vou pedir um favor para você. Se você está assistindo esse conteúdo e ainda não é inscrito no YouTube da Metricas Boys, nós somos uma empresa apautada em dados. 70% das pessoas que acessam nossos conteúdos não são inscritos no nosso canal. Olha que sacanagem, Gabriel, o que eles estão fazendo com a gente. Então, clica aqui no inscrever, você vai estar aparecendo em algum lugar. Eu sempre fico perdido nessa parte, mas você clicando aqui, você vai ajudar bastante a gente a entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. E deixando o seu like, a gente também consegue medir. Esse conteúdo a gente fez bem, esse conteúdo a gente fez mal, para poder sempre tentar estar acertando o máximo possível de conteúdo aqui para vocês. E trazendo esses conteúdos da melhor maneira possível para vocês, beleza? Não esqueça de deixar o seu joinha, ativar as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!